Senhor, meu Jesus Cristo, eu vos peço com todo o afeto do meu coração, perdoardes os pecados com que neste dia vos ofendi, eusardes de indulgência para comigo, dando-me ocasião para me arrepender e corrigir-me, trilhando a vida pelo caminho que traçaste para a minha redenção. Auxiliai-me também, peço-nos para poder fluir o natural descanso nesta noite, livrando-me de sonhos maus e perversos, bem como das tentações dos maus espíritos que inquietam o corpo e a alma por suas más representações e enganos. Que eu possa me levantar convosco e ressuscitar de minhas culpas pelo estudo da vossa doutrina e pela prática da caridade, e assim mereça estar na vossa graça. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado, Senhor.